Passo a primeira camadinha de gel, né, vocês já sabem, sem encostar na cutícula, pincel sempre a 45 graus, passo por toda a unha, passado, já levo na cabine. Deixei na cabine 30 segundos e agora vou passar novamente uma camadinha fina de gel, tá, na unha toda, sem encostar na cutícula. Posiciono já a minha fibra no local e já venho fazendo, é, fixando, né, a fibra ali na unha, tá, não precisa de tá com muito gel sobre a unha, isso até acaba dificultando, né, o trabalho. Então, vou fazer a minha fibra ficar toda transparente, quando ela tá toda transparente, significa que ela tá fixa na unha. E agora começo a espalhar ela, né, abrir ela de uma lateral até a outra, sem deixar que fique qualquer pedacinho de unha lateral aparecendo. Já corto, né, o comprimento que eu vou deixar nessa unha ou o comprimento que a cliente deseja. Não reparem, tá, que o meu cortador tá cego. Gente, já passo uma camada de gel fina, né, sobre a ponta da unha ali na parte de baixo da fibra, né, trabalho bem essa fibra de forma que a fibra fique toda úmida, tá, fique toda molhada. Levo na cabine, tá, aí eu já vou curvar, o tempo de curvatura vai depender muito da cabine do produto que vocês estão utilizando. Aqui eu levei por cinco segundos. Mantenho, né, até que ela esfrie, tá, pra que a curvatura fixe. Passo mais uma camadinha de gel na unha toda, uma camadinha fina de gel, tá, pra que essa unha não fique grossa. Essa unha precisa estar bem fininha, tá, gente? Se a gente deixar essa unha grossa, não vai ter como encapsular. Na hora que encapsular, ela já vai ficar grossa e você vai acabar tirando a decoração na hora do acabamento. Pronto, levo na cabine por trinta segundos. Já faço a curvatura novamente com o auxílio da pinça de curvatura. Muito importante na hora de pinçar não machucar o dedo da cliente. Sempre coloco ela somente na unha, tá, e não no dedo. Tá, 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 tá? Tá, tá, tá? Obrigado.